Fala galera do canal do Versus, no Quick Play de hoje eu vou falar sobre o MSI 2018, ESWC de FIFA e o Major de Rainbow Six East. Eu sou a Cherry Gumbs e essas são as notícias de hoje. Pra galera que curte um FIFA, no último final de semana, na nossa Arena do Versus, aconteceu o ESWC. Foi um campeonato com 10 mil dólares de premiação e duas vagas para a qualificatória do Copa do Mundo, tudo patrocinado pela LG. No sábado foi dia de Playstation 4, em que o mexicano Ryan Dess venceu a grande final, levando pra casa 2.500 dólares e sua vaga pro FIFA Global Series Playoffs, que acontece em Amsterdã. Já no domingo, no Xbox, o título foi brasileiro. O Pedro Rezende também ganhou o prêmio de 2.500 dólares e vai representar o Brasil na qualificatória da Copa do Mundo FIFA 2018, ao lado do Zezinho 23. Se você quer saber mais sobre FIFA e sobre os campeonatos, só entrar no nosso site do Versus que você vai saber de tudo. Vamos falar um pouco sobre o LOL. O Mid-Season Invitation de 2018, pra quem não sabe, é o mundialito de LOL, vai acontecer entre os dias 3 e 21 de maio, em que as fases de grupos começam em Berlim, na Alemanha, depois passam pra Paris, na França. No sorteio realizado na semana passada, o grupo A ficou com Rainbow 7, Gambit, Ascension e Chaos Latin Gamers. E o grupo B ficou com Kabum, Supermassive, DialWolfs e Pentagram. E aí, vamos torcer pro Brasil? Já que estávamos falando sobre a Cidade das Luzes, a Ubisoft anunciou que o Major, o primeiro Major de Rainbow Sixes, também vai acontecer em Paris, entre os dias 13 e 19 de agosto. O Six Major terá edições anuais e viajará por todo o globo, com a primeira edição acontecendo na França, com 350 mil dólares de premiação. O modelo da competição ainda não foi anunciado, mas ele vai ser divulgado na final da Pro League Mundial, que vai acontecer entre os dias 19 e 20 de maio, em Atlantic City, nos Estados Unidos. Na última terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que regulamenta os eSports, assim nós damos mais um passo jurídico na regulamentação. A intenção é trazer direitos e deveres pros jogadores profissionais, oferecendo até um dia oficial dos eSports, que será comemorado no dia 27 de junho. As leis ainda precisam ser aprovadas pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e também pelo Senado Federal. Mas olha, isso só mostra que a gente tá crescendo muito. A Overwatch Contenders Sul-Americana chegou ao fim, e olha, foi brasileiro que ganhou. Na decisão entre a BGH e a Isurus Gaming, que aconteceu no último domingo, os brasileiros levaram a melhor com o placar de 4x1 em cima dos hermanos. Com isso, a Brasil Game House levou pra casa 10 mil reais em premiação, e mais um título pra sua estante. Parabéns, meninos! Tivemos muitas novidades dessa vez, e se você quiser saber mais sobre, entra no nosso site, vs.com.br. Como de costume, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, é muito importante pra gente. Semana que vem tô de volta, hein! Tchau!